Deputado Gonzaga Patriota, três minutos. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, vimos aqui pela manhã uma audiência grande onde se discutiu o problema de prefeituras, o problema da situação por que passam principalmente os pequenos municípios. A gente entende que essa reunião foi muito boa e que a gente possa encontrar uma saída. Por exemplo, lá no meu estado, o governador Eduardo Campos, ele fez um pacto federativo estadual com a compreensão dos prefeitos dos grandes e médios municípios, logo no início do seu governo e agora mais recentemente, onde faz uma distribuição, Benevides, dos recursos do estado para os municípios. O que não pode é o que se ouviu aqui hoje de muitos prefeitos, dizer, olha, vocês não vão nem poder votar esse piso salarial de agentes comunitários de saúde, de endemia, porque os pequenos municípios não têm como cumprir. Obviamente que tem. A gente tem recursos suficientes, porque na hora que a gente vai buscar médicos em outros países para atender principalmente municípios pequenos, distantes que não têm essa assistência às pessoas. Ao mesmo tempo, a gente tem que ver que há dezenas de anos pessoas voluntariamente, trabalhando como agente comunitário de saúde, sem receber nada. Há alguns anos é que a PEC-7, do eminente pernambucano Maurício Randes, deu pelo menos o direito de reconhecimento do agente comunitário de saúde. Agora, não podemos, porque não tem dinheiro, porque o município não pode. Temos que resolver isso e, se possível, hoje, porque o nosso presidente convidou todos que retornassem aos seus estados, mas que hoje, dia 12 de novembro, iríamos votar aqui o piso salarial de agentes comunitários de saúde e de endemia. Queremos fazer um apelo e eu ainda vou retornar à reunião de líderes para que a gente vote hoje, sem nenhuma desculpa, o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e que, no orçamento da União, e nós fazemos parte da comissão, a gente possa resolver os repasses de estados e municípios. Por isso, Sra. Maurício, eu peço a V. Exª que faça o encaminhamento desse nosso pronunciamento e o nosso irrestrito apoio aos agentes comunitários de saúde e endemia que possam ter esse piso que ainda é baixo, de mil reais, mil e poucos reais, e que a gente possa ainda melhorar mais. Eu confio... 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 Eu confio...